3 dias de muito êxito na segunda ConstruMar em Capão da Canoa. Foram 3 dias de muitas visitações e a exposição às pessoas interessadas no ramo da construção civil no Litoral Norte. Bem, estamos na finaleira da ConstruMar na segunda edição e eu estou aqui rodeado de empresários, empresários de sucesso que estão literalmente felizes com mais uma edição da feira que mostrou as potencialidades da construção civil aqui do Litoral Norte, especificamente também de Capão da Canoa. Ao meu lado está José Nazareno Teixeira, vice-presidente do Sinduscom RS e que, imagino eu, deve estar muito feliz com essa segunda edição da feira. Meu querido Zé, antes de mais nada, eu queria te parabenizar através do Sinduscom e de todos os envolvidos para a segunda ConstruMar e eu tenho certeza que você também deve estar feliz com essa segunda edição. Um balanço e principalmente a hora de agradecer a todos os parceiros, Zé. Primeiramente, agradecer à mídia, que sempre esteve presente, né, Godoy? Desde a primeira vez que nós fizemos esse nosso evento, estava aqui conosco, né, o pessoal de Capão. E nós estávamos comentando agora aqui no nosso grupo, né, em relação à ConstruMar, que acho que nós achamos um momento para nós conversarmos e se conhecer um pouco melhor, né, nessa ConstruMar que nós estamos caminhando todo mundo junto, né, e tu vê que as parcerias são tudo parcerias legais, porque a ConstruMar não é uma coisa dos sinduscom, mas sim uma construção de todas as associações. Está aqui o Branco de Torres, né, presidente das associações, está aqui o Zanini, conversando sobre o assunto com ele há pouco tempo aqui, bem integrado no nosso grupo, né, o Dilceu vem lá de Xanglá trabalhando com nós, o Igor, que está assumindo agora a Associação dos Corretores e bem conduzido, né, o Leandro, que faz parte do Sinduscom, o Chico, que faz parte do Sinduscom também na Associação dos Construtores de Capão, quer dizer, nós mostramos que nós temos unidade e se nós tiver unidade nós temos rumo, e se nós temos rumo e achando que nós queremos que, e nós sabemos que uma ConstruMar necessita de anos de maturação, né, de investimento e de tempo e de paciência, sabendo que é cinco anos para nós chegar a um ponto ideal aqui, né, onde nós sempre estamos olhando o que foi de positivo, o que pode ser melhorado dentro da ConstruMar com esse grupo que está aqui dentro, eu estou muito contente, né, de trabalhar com esse grupo que está aqui junto, com o pessoal que tem responsabilidade pelo litoral, que gosta do litoral, é da cadeia produtiva nossa, que é mais importante, e nós ter esse momento nosso, né, de estar num grupo que sabe que aqui vai sair muitas ações para o litoral que vão ajudar o futuro e o crescimento do nosso litoral norte. Meu querido amigo Leandro, da PESSE, que balanço você faz, já acompanhou, como disse o Zé, desde a primeira edição, e agora está aqui integrado junto com a segunda? Olha, Godoy, mais de um ano, segundo ano de feira, eu acho que é, nós estamos criando um modelo de feira, o nosso projeto não é a curto prazo, é a longo prazo, então a gente está muito satisfeito, do ano passado para esse ano houve uma evolução grande, acredito que 2013 a feira vai decolar, né, ainda mais, né, então é um projeto a longo prazo, e cada ano está tendo mais sucesso, além do sucesso, eu vejo assim, uma coisa que a gente, nós estávamos conversando, é a troca de informação, a troca de experiências aqui, então nós não somos concorrentes, nós somos parceiros uns dos outros aqui, então, pá, eu faço assim, eu faço desse outro jeito, pá, então, além da feira em si, para mostrar para o mercado, nós temos, nós entre nós, nós estamos nos conhecendo, então isso aí para nós é muito importante, né, e acredito que o ano que vem nós, vai para outro nível essa feira ainda. Aqui ao meu lado, Gilceu, ele também tem uma construtora e realmente fez a diferença na edição dessa Construmar com o seu estante, trouxe novidades tecnológicas que chamaram a atenção de todos, onde muitas pessoas puderam também levar uma recordação aqui da segunda Construmar. Lógico que a gente fica viajando, Gilceu, e querendo cada vez mais agregar coisas importantes para a Construmar. Na tua ótica, o teu balanço dessa segunda-feira? É um prazer muito grande estar de novo aqui, a gente que está junto com o Sinduscom, junto com a Prefeitura, junto com todo esse equipamento aqui, e Capão, assim como o litoral todo, aqui nós temos a presença de torres também, e a gente não tem, assim, palavras para dizer, eu estou dizendo o seguinte, que a feira do ano passado, ela tinha um estágio, todas as pessoas que vieram aqui disseram, pá, que coisa linda, está bonito, está fino, tem design, e a feira desse ano superou a do ano passado, porque também, claro, com a entrada da RBS ajudou bastante, porque a propaganda, o marketing foi mais acentuado, e na realidade nós precisamos desse contato, até porque é o único momento que a gente tem de uma integração maior entre as pessoas que estão envolvidas no processo, e muita camaradagem, tomou um chope com aqui, uma champanhe ali, quer dizer, então esse contato é que faz com que o litoral atinja a maioridade, e quando a vinda do Sinduscom para cá, eu já dizia, olha, nós vamos ter um referencial antes e depois do Sinduscom. Ao meu lado está o Igor, ele é presidente da SICA, aqui de Capão da Canoa, e também faz um balanço da importância, principalmente da sua associação, nesta segunda edição da Construmar, Igor. A feira, eu acho que é uma semente que está sendo plantada, está sendo gerada, está sendo bem administrada, bem desenvolvida, e que eu acho que é um evento que veio para ficar em Capão da Canoa, e a nossa associação, que é a Associação dos Corretores de Imóveis e Imobiliários de Capão da Canoa, não podia deixar de estar presente, né, Guadalho? E a gente, temos parceria com o Sinduscom, com a Associação dos Construtores, e a gente, é imperioso que a gente fizesse presente no evento, estando prestigiando, e estando trazendo um pouquinho de cada imobiliário aqui, né, um stand apenas, mas todos os nossos 82 associados estão aqui representados. Muito bem, Chico Perini, um balanço dessa feira, você que já esteve desde a primeira, e o que a gente já pode pensar em agregar para a próxima? Bom, como já falamos anteriormente, né, é unanimidade dos participantes, dos expositores, né, o sucesso da feira, e eu, a meu ponto de vista é o seguinte, se nós continuarmos com o crescimento que nós tivemos da primeira para a segunda, e tivemos da segunda para a terceira, acredito que na quinta-feira, na quinta edição da Construmar, nós vamos ter uma feira de nível nacional, se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento que tivemos da primeira para a segunda. Estamos muito satisfeitos com essa entrada do Pense Imóveis, junto com o Sinduscom, eu acho que teve um acréscimo de qualidade muito grande, principalmente em termos de publicidade, divulgação da feira. Tenho comentado com os colegas, que acredito que a partir da semana que vem, nós já temos que começar a tratar da terceira Construmar, para, sempre existem algumas falhas, para poder falhar o mínimo possível, para a gente ter um ritmo de crescimento ainda maior. Cláudio Bizzanini, presidente da Asocic, aqui ao meu lado, e plagiando um pouco as palavras do Chico Zanini, como é bom poder ressaltar e verificar em loco essa parceria que existe entre as associações de Capão da Canoa? Queria saber da tua percepção, Zanini. Boa tarde, Godói. Em primeiro lugar, agradecer todo o apoio que a mídia deu para o evento, que eu acredito que isso contribuiu muito para o sucesso. E a questão da vinda do Sinduscom para o Litoral Norte só veio agregar. E isso é muito importante, porque virou um pivô para unir todas as entidades. E isso foi muito positivo. E o principal ponto é a união. Que hoje a gente está com um objetivo muito maior, não é o objetivo individual de cada um, mas o objetivo como um todo para a gente trazer prosperidade cada vez mais para o nosso litoral. E, claro, para a Capão da Canoa sendo um diferencial. E o ponto positivo que eu tiro dessa feira, Godói, é a maturidade dos expositores, das empresas que vieram para cá. Ou seja, eles vieram com um objetivo muito específico, que é de dar solidez a essa feira. Para que ela tenha continuidade para os próximos anos, cada vez mais esse crescimento está bem objetivo e bem claro. Então, eu só tenho a agradecer aí a participação de todos, que com certeza daqui para frente, cada vez vai estar melhor. A Associação dos Construtores e Incorporadores de Torres também está presente aqui na segunda edição da ConstruMar. Estou aqui ao lado do Branco, que já foi citado aqui pelos companheiros construtores, e que vem também trazer a sua opinião a respeito desta segunda-feira que acontece aqui, a segunda edição da ConstruMar, Branco. Bem, Godói, prazer estar aqui. Para nós é uma satisfação de Torres nos fazer presente no evento aqui. Primeira mão também gostaria de parabenizar o escritório regional aqui, a equipe aqui do escritório regional do Sinduscom, aqui na pessoa do José Nazareno. Está de parabéns pelo objetivo alcançado do evento, que eu acho que hoje é apenas um embrião, como já foi falado em outras vezes, não quero ser repetitivo, mas com certeza, vocês podem ter a certeza que isso é só o começo. Bem, Zé, depois de ouvir a manifestação dos teus colegas de profissão, o grande marco de Capão da Canoa, uma grande feira, o que estava faltando para todos nós aqui, a identidade para Capão. Primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que ninguém faz alguma coisa sozinho. Se o Sinduscom está aqui, porque foi confiado a nós, o Sinduscom, Porto Alegre, através do presidente, nós estamos aqui. E aqui se formou uma parceria, né, Godói? Sem parceria, de hipótese alguma, hoje estaria sendo feita uma ConstruMar no litoral norte. É muito importante esse grupo que nós temos e torcer que esse grupo continue coeso. E isso está acontecendo aqui porque o grupo é muito bom, Godói, isso eu tenho certeza. Muito bem, agora eu quero liberar aqui o Zé e todos os empresários da construção, para que possamos fazer um brinde. Pedir para o pessoal da retaguarda aqui, o Seco, também a Carmen, todo mundo chegar aqui, para a gente fazer um brinde especial. Como fizemos já na primeira ConstruMar, no encerramento, a gente fez um brinde com todos, na época com a rádio G33, agora gerando imagens aqui, para que a terceira edição, a terceira edição seja ainda melhor que essa, plagiando o deputado Alceu, seja mais bonita, com mais coisas agregadas ainda a esta feira. Com esse brinde, sorte e sucesso para todos, construtores, incorporadores de Capão da Canoa, e que tenham êxito sempre. Sucesso! Obrigado, 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 obrigado. Sorte, 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 sorte. Diz que a sorte só vem quando bebe, né? É verdade. A mente fica mais inspirada. Muito bem. Valeu, meus amigos. E aí Obrigado.